Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos nossos conteúdos aqui diretamente da Serra Gaúcha, cidade mais charmosa do Rio Grande do Sul, conhecida aí como Gramado, e aqui a gente já está mostrando a academia, Upfit Gym, o pessoal que pergunta sobre academia também, se tem academia em Gramado, lógico gente, aqui é uma cidade normal, tem pessoas comuns aqui, pessoas normais, e aí a gente vai estar mostrando para vocês também, aqui gente, aqui é o Vita Boulevard Vitamol, complexo multiuso, que a gente já gravou quando estava ali nas obras, agora já está sem os tapumes, está até com bandeira aqui, com as bandeiras ali, tem bandeira da Argentina mesmo, tem bandeira bandeira da Argentina também, é legal, legal, aí Brasil, Rio Grande do Sul, bandeira da Lagueto também, até o Lagueto estilo Vita, que é bem aqui, nessa parte da frente, ali já dá para ver até ali as camas, né, dá para ver as camas ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, olha aí, e ali a parte residencial, aqui a parte da frente, né, do hotel, que é a Ernesto Volk, aqui recentemente construíram essa parte aqui também, que eu não sei do que que se trata, ó, av.inf.br, ali o cachorrinho está lagarteando, ó, lagarteando, várias casas aqui, ó, também, ó, pessoal, estou indo em direção à farmácia, comprar um remédio ali, passei ali no postão do Piratini, mostrando ali no início do vídeo para vocês, ali é na descida do Piratini, né, aqui ainda é bairro centro, floresta, se confunde com floresta, com centro, para lá, né, olha ali, ó, onde a gente estava, aí o Vitamol daqui a pouco vai estar cheio de loja aqui também, ó, vai estar cheio de loja, vai ser bem frequentado aí pela galera, novidade aqui em Gramado, né, ainda tem alguns estúdios e salas comerciais, aí, últimas unidades, são essas partes aqui, aí tem os lofts, né, aqui, ó, o pessoal aí botando aí os cascalhos, tudo que não serviu mais, jogando fora aí, limpando toda a parte aqui do Vitamol, Vitabulevar, complexo multiuso aí, aqui em Gramado, vai ter quase 500 vagas, né, de garagem aí no subsolo, um terço das vagas de garagem aqui de Gramado, porque precisa bastante, em alta temporada, como agora no inverno, cidade fica sem possibilidade de você colocar aí com segurança, com segurança vai ter, né, com tranquilidade, na verdade, fica sem possibilidade de colocar com tranquilidade aí o carro quando você aluga, então, quando está em alta temporada, gente, quem quiser mais praticidade, só chama o Uber 99, aqui é a entrada, né, para ir para o estacionamento, e essa é a parte para vocês aí que o pessoal pediu atualização sobre o Vitabulevar, em breve vamos ter mais novidades, vamos estar aqui na inauguração, e aqui tem o eixo das farmácias, o pessoal pergunta sobre as farmácias também, farmácia São João é bem conhecida, que é aquela ali daquela esquina, já gravamos aqui da outra vez, mas eu sempre venho nessa aqui, ó, para poupar mais, essa aqui é mais em conta, pelo menos eu acho mais em conta, e ali, gente, ó, é o café do centro, é isso, pessoal, ficamos por aqui, um grande abraço e até os próximos vídeos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL